Aí ó, o blog do Aselho Social, aqui o nosso amigo Tia Genteão, tá com a bicicleta de volta, roubada, furtada hoje de manhã e de volta na casa. A Polícia Militar deu uma resposta rápida, né Tião? Foi, realmente, nós estamos agradecendo a Polícia Militar, deu uma resposta rápida. O Pablo Marajá Guarniçalão, parabéns. Aí, né Tião? O Polícia Militar, sendo policial, ex-policial, como dizer, parabéns à Polícia Militar. Tá bom. Eita, essa bicicleta foi encontrada aonde? Encontrada aonde? No bairro de Santo Antônio. Santo Antônio, né? Mas já tem suspeito que roubou ou o cara abandonou lá dizendo que estava em algum lugar? Diz que é um elemento, foi um elemento. Enquanto nós já demos a fotografia dele, o indireço dele, e a Polícia Militar foi lá e recuperou a bicicleta. Ele foi preso? Não, não acho que não. Abandonou com medo, né Tião? Abandonou com medo. Tá certo, aí a bichinha de volta sempre, sempre pedalando para abaixar a barriga, né Tião? É, é isso aí. Ontem, hoje tu ia fazer uma caminhada perna, fez de tarde, agora amanhã a bicicleta de novo, né? Amanhã de novo. Aí a bicicleta de volta, obrigado a vocês por acompanhar a gente, viu? Tá aí o Tião de volta aí, nosso amigo Tião, sargento Tião, como é conhecido na cidade de Codó. E aí E aí E aí Obrigado.